A Secretaria de Saúde de Castanhal está descentralizando o atendimento da Covid em Castanhal. E agora nós estamos aqui no bairro de Bom Jesus, na Escola Cacilda por Sidônio, onde um desses centros de referência de atendimento à Covid está sendo inaugurado. Um centro de referência à Covid, que deixa a gente, enquanto cidadão, muito feliz. Porque, como você disse, quando tinha alguma suspeita de Covid, a pessoa não estava se sentindo bem, tinha que ir para a UPA, que era a única referência. Agora não. A Prefeitura já instalou o Nuviganor e esse é o segundo centro, no Bom Jesus, que fica localizado no centro desses bairros, Jaderlândia, Heliolândia, Santa Catarina, entre outros bairros. Então a gente fica muito feliz, que é uma estrutura completa que vai atender essa população, que precisa muito de ajuda nesse momento tão difícil, momento pandêmico que todos nós passamos.